Ora bom dia meus amigos sejam bem-vindos à vida de um camionista, meu nome é Dirtbull, ora a gente está aqui na área de serviço, caralho, aqui na área de serviço da fronteira na Bélgica com a Alemanha, são 4 da manhã, está muito frio, está um vento desgraçado, a gente tem para ir 8 horas para andar hoje, por isso vamos a ver até onde é que a gente está hoje é sábado, está frio com a dor, e a gente vai até ali, a área de serviço, buscar um café, e vou ao gabinete privado responder às vossas mensagens, está certo assim? Vamos então, eu vi que já tive, eu vi que tenho aqui algumas mensagens no privado e parece que isso deu paipo uma coisa poémica, vamos a ver, vamos lá ver o que é que vocês falaram, e responder, lembrar que aqui, esta casa de banho é daquelas que é paga, mas só tenho que pagar para ir à casa de banho, são 70 cêntimos, mas esses 70 cêntimos servem para ter desconto no café ou algo assim que queiras comprar, e ter luz acesa aqui está, então vamos embora, Ora meus amigos, já acabamos de ver o café, pensa num sítio complicado para ter internet, meu Deus, cada resposta que eu dava e tinha que repetir há umas 4 ou 5 vezes, porque aquilo pensava, pensava e ainda passava, dizia time out, tinha que escrever de novo, tinha que escrever de novo, pois lá passava, nossa senhora, também nem concluindo, já devia estar o caminhão a arrancar, né, já são 5 e 11, já lá devia estar, mas também não estou muito preocupado, já estava, já foda, já foda, nada, sem nada, mas não tenho muita pressa hoje, o caminhão está parado ali, olha o nosso caminhão aqui assim, mas é complicado, meu Deus de internet, ah, em relação ao que eu estive a responder ali a vocês, pois é, é assim, nossa, espera aí, imagina aquele barulho a noite toda ali na cabeça, porra, Deus de mal, é assim meus amigos, quando, quando, a explicação que eu dei em relação aos horários de trabalho, eu tentei ser o mais simples possível, agora se vocês me vêm entrar a dizer, ah, mas fizeste assim, pode fazer assado, ah, mas fizeste assim, mano, pelo amor de Deus, não vamos estar a complicar a coisa, o mal desta lei toda dos horários, é que tem muito mas e muito sujo, dá para fazer muita coisa, é isso que se torna complicado, porque há um indivíduo que memorizou de uma maneira, maneira, e aquela maneira é o que dá jeito para ele, e está certo, não leva multa, está certo, se não dá multa, já está certo, e aquele é o jeito correto para ele, mas depois vem outra pessoa, que lhe explica daquela maneira, e a pessoa não entende bem aquela maneira, então, vão lhe explicar de uma outra maneira, e a pessoa entende, e associa melhor a outra maneira, que também está certo, e também está dentro da lei, agora, se o indivíduo diz assim, ah, eu faço deste jeito, mano, desde que não leve multa, e esteja dentro daqueles parâmetros, está tudo certo, agora sou uma pessoa, porque a lei tem muitos mas e sujos, agora está a, perdão, a gente não vamos, eu pelo menos, a minha ideia, já foi, eu agradeço pelos comentários de vocês, e, quase, quase todos os comentários estavam certos, não é, estava lá só um, não estava tão certo, mas isso, lá está, é, 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 a má interpretação, ou, estão a ver ideia, não sei, só havia lá um comentário que não estava a ser muito certo, mas isso não importa, mas é, a questão é essa, é assim, eu não quis complicar, eu quis tentar facilitar, eu acho que a maneira mais, pelo menos para mim, da maneira que eu trabalho, foi a maneira que eu falei para vocês, que eu acho que é o que faz mais sentido, porque se a gente fosse sentar numa mesa, a beber um café, a discutir isso, quando eu digo a discutir, eu digo a conversar, não é a discutir, a gritar, que eu não gosto dessa maneira, mas, se sentarmos numa mesa a discutir esse assunto, meu amigo, a gente vai precisar mais que um café, porque depois vem as derivantes, ah, mas se fizeres deste jeito e deste jeito, também dá, dá, quer dizer, às vezes até não, depende do que é que se dá a falar, mas, estou a ver a jogar, então, é naquilo estar a complicar muita coisa, naquilo estar a complicar muita coisa, ainda assim o vídeo foi muito longo, porque esse bocado de vídeo era para estar junto com o outro que veio no dia a seguir, mas depois ficava muito longo, então, tive que fazer dois num dia, mas bom, está valendo, entendem a ideia? A questão é tentar simplificar a vida, é a minha, a minha ideia é isso, é tentar simplificar, porque além da parte dos caminhões tem muita, muitos derivantes, então, é muitos mas e ses e tal, mano, a maioria das polícias não sabe metade dos derivantes e tal, e para mim, a mim, graças a Deus, nunca me aconteceu, mas tenho colegas que o polícia passou-lhe multas, que foi só uma perca de tempo e uma dor de cabeça para o motorista num momento, porque tem que estar ali a aborrecer ali com um burro vestido que está a falar bosta e acaba por passar multa e depois vai para tribunal e aquela merda não dá em nada, muitas das vezes nem vai para tribunal, o meu colega não foi para tribunal, entregou aquilo e a empresa resolveu, não se pagou nada nem nada, porque aquilo estava todo errado, que o indivíduo tinha falta de conhecimento, mas isso, há muitos casos e casos e, nossa senhora, se a gente for estar a pegar nesses pequenos, em diásperas, nesses pequenos pormenores, porra, tem muito que se fala, então vá, vamos a bora, ver onde é que a gente vai parar para o fim de semana, siga mais. Agora, meus amigos, estamos aqui a chegar à fronteira Bélgica-França, vamos a estar na Bélgica, vamos a estar em França, e eu lembrei-me ontem à noite que eu fiz merda ontem, fiz merda, porque eu atravessei França-Bélgica, Bélgica-Amanda, ou anda a Alemanha, Alemanha-Bélgica, e em nenhuma dessas fronteiras, eu dei entrada na fronteira do Tacógrafo, e deveria ter feito, ou seja, se a pessoa me mandar parar é bom que foda, é bem, meu Deus do céu, eu vacinei para caraças, por exemplo, agora aqui estou a chegar à fronteira e vou ter que parar, é só uns segundos, é um minuto, dois no máximo, eu vou ter que parar e dar entrada na França, e eu não fiz isso ontem, ainda fiz isso, e nem foi num país, e eu estou preocupado para caraças, eu não vou mentir, eu estou preocupado, isto é uma lei nova que saiu, e eu tenho estado a ganhar o hábito de fazer isso na fronteira espanhola, e principalmente, Espanha e França, que é onde a gente passa mais, e principalmente ontem, distraído, eu esqueci-me de fazer essa bosta, ou seja, eu entrei na Bélgica, não fiz, saí da Bélgica e entrei na Holanda, não fiz, e saí da Holanda, entrei na Alemanha, não fiz, e saí da Alemanha, entrei na Bélgica, e foi aí que eu me lembrei, quando aparei, o dia é que eu me lembrei, eita porra, devia ter feito aquilo, ai meu Deus, eu espero que não seja uma multa muito grande, mas eu tenho consciência que eu vacilei para caralho, mas agora vou aqui mostrar a vocês, aqui vou mostrar a vocês o que é que eu tenho que fazer, agora, pôr isto aqui assim bem, a ver se vocês veem, a gente vem aqui, faço ok, venho para baixo, lugares, ok, aqui é, Coats não, Ferries não, Beginning Place, é o país de começo, e aqui o clico, ok, e agora vejo Bélgica e França, ok, mudança salvada, mete-se para trás, e está feito, era só isto que eu tinha que fazer, está feito, posso ir embora, estão a ver ideia, e eu ontem ainda fiz, nem na fronteira Bélgica e França, nem na fronteira Bélgica e Holanda, nem na fronteira Holanda e Alemanha, ou seja, foram três fronteiras que eu vacilei, eu só espero que, como a polícia mandou-me parar, ultimamente, já várias vezes, eu espero que agora, durante 28 dias, eles não me parem, não me lembrei, bom, aqui na fronteira Bélgica e França, aqui é onde a gente está, este parque é todo novo, isto estava uma desgraça, eles arranjaram isto tudo, teve bem um tempo que isto esteve aí fechado, mas agora já arranjaram tudo, está bonitinha, eu devo dizer que está bem bonito, não sei se tem casas de banho, se tem café, isto não tem nada disso, isto aí é para esquecer, mas tem, casas de banho a gente vai ver agora se tem aqui alguma coisa, normalmente a gente passa sempre no pau, mas a gente nem para, agora a gente vai ter que começar a parar, não é? Ah, casas de banho estão fechadas aqui à esquerda, é difícil, pequenino aqui à esquerda, então isto está ali dito, fechado, aí é para machucar não é mano, um parque deste tamanho na fronteira, e tem as casas bem fechadas, mas aí depois admiram-se que a malta anda, que já iríamos já ir para os cantos, aí complica um bocado a vida, não é? Vamos voltar para a autostrada, até março, a gente já fez duas horas e vinte, já fizemos duas e vinte, Até Orléans falta mais 350, eu acho que é em Orléans que a gente vai ficar porque é que eu acho que é Orléans, eu acho que a gente fica em Orléans por causa de Paris, Paris só se passa bem de madrugada, agora a hora que a gente lá for chegar já vai apanhar trânsito, quase de sorteio, e então a gente, também que hoje é sábado de manhã, tem sempre um bocado de trânsito, um lugar a gente consegue passar muito rápido, vai demorar um bocado de tempo a passar por Paris, então eu acho que é mesmo, acho que é mesmo só até Orléans que a gente vai, parece mesmo que o fim de semana vai ser em Orléans, o fim de semana, não é, a pausa rotesida semanal, não é, porque a gente, hoje é sábado, então é isso, vamos agora até Marcia, já falta pouco, são 4 horas e 40 de condição daqui até a área de serviço de Orléans, mas a gente está tratando daqui a uma hora e meia, mais ou menos, mas a gente vai fazer uma pausa, mas é hora. É, meus amigos, estamos em Paris, sábado de manhã, 11 horas e 10, já, um trânsito desgramado, estes aqui já bateram, estão a tentar resolver as coisas, quem diria, quem diria, quem diria, Paris, sábado de manhã, 11 horas e 10 horas da manhã, ainda assim, está um trânsito do Caracas, mas enfim, só quero, a gente tem, temos, tempo, né, eu tenho tempo, tipo, como é que se diz, tem tempo, para poder jogar, né, tenho tempo, para poder jogar, tenho, mesmo percar aqui um bocado no trânsito e já estava a planear isso, por isso até a Orléans, a gente está de boa, vai dar para chegar a Orléans, eu acho que vou chegar a Orléans com 88 horas, e está bom, nem vou chegar a estar aí mais para a frente, fica ali mesmo, porque assim, segunda-feira de manhã, quando acordar, a sair da área de serviço, ando um pouco, saio da autostrada, vão lá, vão ao centro-routier da Orléans, onde a gente teve outra vez, e eu vi que tinha lá umas bombas de gasolina, que eu tenho cartão para combustível lá, e eu agarro, meto lá combustível, a Chico viaja para lá, meto só um pouco, depois meto o resto em Espanha, o combustível que eu tenho, já não dá para chegar a Espanha, por isso, meto em Orléans, na segunda-feira de manhã, e tal, a área de serviço de Orléans é boazinha, lá para um gajo de comida, lá para um gajo de tomar banho, tem internet, a internet não é má, se vocês se recordam, aqui há uns meses atrás, a internet de Orléans até deu para fazermos lá uma live, com três motoristas, quatro motoristas, um deles até era o retri, deu para fazer lá uma live e tudo, lá em Orléans, na conversa lá com o pessoal, então, não dá muito tempo, e depois mais tarde entendi porquê, porque a internet deles é só meia hora, eu acho, acho que é só meia hora, então, eu usei o que tinha, o homing do meu telefone, assim que acabou a internet deles, usei o meu homing, automaticamente, nem dei por isso, gastou tudo, até que lá foi abaixo de já na minha internet, depois mais tarde, um dia, estava lá em Orléans, e foi aí que eu vi a mensagenzinha que eu recebi, quando conectei à internet deles, eu disse que era meia hora, e foi isso, meia hora, no meu carro, então, agora, quando dá a chegar, vou tomar um doce, qualquer coisa, daí vai chegar para volta de uma da tarde, e depois vou meter o, vou meter os vídeos no YouTube, e aproveito a internet deles, se gostar a gastar a minha, aproveito a internet deles, enquanto, num telefone, estou a fazer o oposto para o YouTube, porque a internet dos caras não, enquanto estou fora, provavelmente vou ver um filme no Netflix, para não estar ali, vou ver, sem fazer nada, para não haver ideia, assim que é, estou ocupado para alguma coisa, é que ainda vai demorar mais de uma hora, eu acho. É assim, olha o trânsito, só para vocês terem uma ideia, um sábado de manhã, já está num para-arranco, parece que é dia de semana, agora, eu entendo, porque é que o Sato de Nave estava a mandar-se ir lá atrás, eu já estava a ver que tinha aqui trânsito, mas eu não gosto muito de sair fora, desta cidade, ainda mais aqui em Paris, porque depois, se eu vou seguir o Sato de Nave, ele ainda me mete ir para algumas avenidas, que estão aí, a emenda é pelo cosonete, ainda é pior de estar aqui, porque se fosse madrugada, ainda arriscava, não tem trânsito e tal, 10 metros aí por dentro, ainda vai, agora à noite, à noite, quer dizer, à noite ainda vai, agora do dia, não, do dia, para arriscar, para que apareçam todas, para se vir e enfiar lá para o lugar, e isto é um autocarro para te ajudar a criança, vejam lá, está certo, nem vou comentar isso, enfim, vamos lá embora, despachar isso, ver se a gente chega logo ao Orleans, já estou forte a andar através, para ver se a gente para para fim de semana, se não é mais, agora meus amigos, cá estamos nós, estamos aqui parados, bem no final do parque, a caminhada é bem longa hoje, para chegar lá ao sítio, mas, é uma da tarde, muito pouco, deixa eu ver, deixa eu ver, é 20 para as duas, é 1h40 agora, vamos até a área de serviço, para pôr o vídeo para o ar, fazer o apoio do vídeo, e é isto, fim de semana, vou ficar parados aqui, eu podia andar mais um bocado, mas se eu voltar a sair da autostrada, pipou, gás, e tudo mais, eu vou perder um tempo desgramado, vou perder muito tempo, pois quando sair, para entrar na autostrada, já não vou ter tempo, para chegar à área de serviço, já vou ter que ficar, o fim de semana, no parque marrudo, então, um gás acaba, e já para aqui, e, não há de ser nada, a gente parou com 88 e qualquer coisa, por isso, é assim segunda-feira, quando acordar, vamos ali, aqui, ao centro de routière, de Orleans, mete-se lá combustível, até chegar à fronteira, e está feita a festa, eu agora vou aproveitar, como é uma da tarde, quase duas, vou aproveitar para ir ver, se os gás tem os luchos, lá em cima abertos ou não, porque eu não, não me estava a apresentar, a vir tomar banho aqui, que isto é tão, frio do desgraçado, porque também está frio cá fora, isto aqui, isto é lucho, mas ainda sei como é que isto funciona, tem que ser pescar, a fichinha lá em cima, tem que ser pescar, a ficha lá em cima, ou eu jonto um código, acho que eles agora mudaram, ali aquilo, ó, este colega aqui, já é a terceira vez, que eu me encontro com ele hoje, em todos os sítios onde eu parei, ele parou, todos os sítios onde eu parei, ele parou, olha lá, que incidente, e é assim, então, então vá meus amigos, um abraço a todos, espero que gostem, bom fim de semana, fiquem com Deus, a gente é que vai ficar o fim de semana, por aqui mesmo, então vá, isto é a vida de um caminista, meu nome é Darbum, e fui. E aí,